Aqui é trilha, aqui baixa trilha, aqui baixa trilha, não, não é trilha, aqui baixa trilha, aqui sobe trilha, e é isso, porque não tem ninguém aqui, então quem assume é barrilho, bebêzinho, bateria moda, eu acho que é isso, e assim a gente começa, já precisa respirar que eu subi a escada correndo, pera aí, vou respirar, pronto, agora já estou com fôlego, agora a gente fica segurando 15 minutos do ar sozinho, o bebêzinho com o Basílio, isso aí, eu vou deixar o abril, dois, aqui eu abro, fala, Tá nervoso, tá nervoso, Basílio? Eu tô um pouco nervoso, porque é a primeira vez... E aí, Basílio? Ó, o pessoal já chegou, Basílio, ele tá chegando aqui, Basílio, fica tranquilo, relaxa, volta aí, Basílio. É bateria moda? É, bateria as mora. Já falei, bateria moda. Tá escrito aí no teu papel? Não sei, tá escrito, tá vazando. Não, pera aí, Basílio, tem que virar. Virar o quê? Tem que virar aqui, ó, Basílio, vou te mostrar onde é que vira. Por que que a minha voz fica igual o robô desse fone? Olha aí, ó, aí, ó. Bebezinho, bateria moda, energia que move a tecnologia de hoje e de amanhã, moda, é moda, acesse moda.com.br. E é isso aí, Basílio, muito bem, conseguiu. Eu não gostei desse fone. Não gostou? Por quê? Não, porque tem voz de robô. É mesmo, é porque ele tá ligado na rádio. Como é que vocês escutam assim? Ele tá ligado na rádio, ele não tá ligado no som da central, entendeu? Mas fica uma bosta. Fica, fica ruim mesmo. Quer tocar de lugar comigo? Vamos trocar? Tu quer tocar de lugar comigo? Não, se tu quiser eu troco, senão pode cair. Eu quero que tu toque de lugar comigo. Então vamos trocar. Vamos trocar. Ah, meu Deus, Basílio, se não é tu. Ah, eu entendi o que dizer com voz de robô. Agora eu entendi. Porque é diferente mesmo. Tem razão, tens razão. Viu, é voz de robô. Tá melhor agora pra ti aí, Basílio? Ou tá baixinho? Agora ficou bom, tava baixinho, agora eu gostei. Agora melhorou. Mas as pessoas estavam escutando a minha voz igual um robô? Não, só tu tava escutando. Por que só eu? Porque tu tava com o fone diferente. Mas o teu som da tua voz tava normal. Mas não tava valendo. Tava igual a voz da tua voz agora, linda. Não tava valendo, não tava no ar. Não, tava, tava no ar. Mas eu não tenho contato de operador. Tu falou alguma coisa aqui que não podia falar? Eu que apetei no botão, eu que cliquei pra abrir microfone, eu que botei vinheta e não tenho contato de operador, não pode? Não pode, Basílio, não pode, não poderia. Mas aí não vamos falar isso no ar. Não, não fala, porque pode dar problema. Tá bem, então eu não vou falar no ar. Não, não fala, guarda pra ti isso. Quanto que é o contato? O contrato, quanto? De operador. Ah, tem que ver, tem que ver se é o piso, tem que ver se... Eu faço esse acordo por 50 reais. 50 pila? 50 pila. Podemos fechar agora, Basílio. Tu me dá uma pila de antecedência? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa pra te dar de antecipado aqui. Bah, não tenho nada, Basílio. Dólar. Eu tenho um cartão. Cartão de quê? Cartão de... Um cartão de uma empresa. Pode ser. Tu quer? Eu quero. Já vale pelo pagamento? Depois tu me dá. Tá, depois eu te dou. E eu tenho notinha também, papelzinho, olha. Papelzinho? Tu pode ficar rasgando ele. Rasgando e botando pra pomba e gasgar. Isso, Basílio. Tu gosta de papelzinho? Gosto de papel pra dar pra pomba. Tu gosta mais de pomba ou mais de cachorro? Eu gosto mais de cachorro. E tu gosta mais de cachorro ou mais de galinha? Eu gosto mais de galinha. E mais de galinha ou mais de macaco? Eu gosto mais de macaco. Se tu pudesse ter um macaco vestido que nem um humano, tu ia querer? Eu queria um macaco vestido de galinha. Um macaco vestido de galinha. Macaco com fantasia de galinha de humano. Uma galinha, macaco, humana. Não, um macaco com galinha de humano com cachorro. E tu gosta de doce? Gosto de doce. Tu gosta de rapadura? Eu gosto de rapadura. Tu gosta de chiclé? Gosta de chiclé. Gosto de bola gato? O que que é bola gato? Bola gato. Bola gato. É, bola e gato. Gosto de bola. Gosto de bola e não gosto de gato. Não gosta. Não gosto de gato. Ibiriba. Gosto de biriba. Ibiriba. Ibiriba. O que que é biriba? Biriba é um joguinho de carta. Gosto de jogar carta. Pôquer. Pôquer não gosto. Canastrinha. Vai numa canastrinha? Eu gosto de blackjack. Gosto de 21. Já ganhei 500 mil dólares do blackjack. Aonde? Cassino. No cassino aonde? Cassino de Buda de Leste. Mas como é que tu foi pra Buda de Leste? Eu não sei aonde eu tava lá. Sozinho? Eu sei contar carta. Tu sabe contar carta? Tu é o Rain Man. Ah, meu Deus do céu. Que dificuldade, cara. Que loucura. Onde é que tu andava, hein? Tava numa reunião. Pô, devia ser importante. Não, não era. Não, era assim. Pro pessoal falar assim. Ah, foda-se lá. Pode ficar mais uns minutos aqui. Aí é que tá. Ninguém falou nada. As pessoas entraram dizendo assim. Olha só, começou o pebezinho e o Basílio tá lá. Aí eu vim correndo. E onde tu tava? Tava aqui do lado, aqui. Ah, era aqui? Sim. Ah, então tá tranquilo.